A 1 minuto e 15 de jogo, Malaquias cruza da direita, Giancarlo pega de primeira, bola na rede, 1 a 0, Bragantino. Confira aí, o gol do Braga. Vitor toca para Yarley, na devolução, lateral do Goiás, chuta e Alê salva para o Bragantino. Defesa arrojada do goleiro do Braga. E Yarley toca para Ricardo Goulart, e o goleirão do Bragantino, Alê, chegou primeiro. Felipe Amorim cruza, Ricardo Goulart, cabeceia para fora. Agora falta para o time do Goiás, Yarley cobra pela direita, Lacerda, o zagueirão, cabeceia por cima. No último lance do primeiro tempo, escanteio para o time do Bragantino, Fernando Gabriel cobra, e Walter, manda na rede. É o segundo gol do Bragantino no jogo. Confira aí em detalhes com a equipe do Mané. O segundo gol do Bragantino. Felipe Amorim usa a categoria na cobrança de falta no primeiro minuto do segundo tempo, e faz o primeiro gol do Goiás no jogo. Confira aí o gol de Felipe Amorim. Vitor faz boa jogada, cruza, Ramon, chuta fora. Agora cruzamento de Ricardo Goulart. Para Ramon, ele cabeceia. Alê faz boa defesa. Vitor Ferraz cruza. Malaquias chuta em cima do goleiro Edson do Goiás. Pegou essa aí o Edson. Egídio ganha bem do zagueiro, tabela e chuta na rede. É mais um gol do Goiás no jogo. O segundo. Malaquias é lançado. E faz 3x2 para o time do Bragantino. Estava em posição induvidosa aí o Malaquias. Tire suas dúvidas. Malaquias faz falta em Egídio. Recebe cartão amarelo. E foi o segundo. Já tinha recebido na comemoração do gol. Tirou a camisa. Foi expulso de campo Malaquias. Amaral. Da entrada da área, chuta. A bola passou perto. O Goiás tenta marcar o terceiro gol no jogo. Cruzamento da esquerda. E Arley faz o terceiro gol do Goiás. O gol de empate. E não valeu. O árbitro anulou. Tire suas dúvidas com a equipe do Mané. Agora Sacha toca para Amaral. Ele sai da falta. E deixa para Ricardo Goulart empatar o jogo para o Goiás. É o gol de empate do Verdão em Bragança Paulista. Confira aí. 3x3 no placar. Vitor Ferraz cruza. E o goleiro Edson faz um papelão. Uma atrapalhada do goleiro Esmeraldino. Amaral evita o gol do Bragantino. E ficou assim no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Bragantino 3, Goiás também 3. Dez. Bom dia. E aí E aí